Nós estamos aqui hoje começando uma vivência de palestra com o professor André Luiz Carvalho, convidado. Aqui na Universidade Federal de São Paulo eu estou coordenando um observatório que é um programa de extensão. O nome é Observatório da Dinâmica Costeira. Eu estou há sete anos aqui na Universidade Federal de São Paulo, localizado em Santos, aqui no litoral paulista. É uma unidade da Unifesp, aqui no litoral. E eu estou lotado no Instituto do Mar, recém criado também. Foi criado ano passado e o nosso departamento é Departamento de Ciências do Mar. O Observatório da Dinâmica Costeira é um observatório que foi criado ano passado e esse ano começaram as suas atividades com alunos bolsistas. A gente tem seis alunos bolsistas nesse observatório. A proposta aqui no litoral de São Paulo é trabalhar a gestão costeira, partindo do meio físico de recorte do litoral, envolvendo Guarujá, Bertioga e Santos. São os três municípios contemplados com alguma dedicação de pesquisa e atividades tensionistas em algumas praias arenosas. E no contexto desse observatório, em tempos de pandemia, eu estou promovendo esse conjunto de palestras, envolvendo assuntos do litoral, de um modo geral. Algumas palestras são concentradas na experiência que eu tive no Rio de Janeiro, lá no Norte Fluminense, envolvendo a Praia de Atafona, lá no município de São João da Barra. Eu estou compartilhando com vocês aí uns slides que apresentam o que a gente tem daqui para frente em termos de atividades programadas, né? Já temos aqui historiadores, geógrafos, antropólogos, pesquisadores de outras áreas. A própria Casa Duna, que é uma organização que trabalha em Atafona desde 2017, com participação de uma filósofa e um artista, né? Que é o Fernando Codesso e a filósofa é Júlia Naidin. Nós temos na programação amanhã a doutora Juliana Blassi Cunha, que é da área de antropologia. Ela vai trazer um relato conosco aqui no dia 27 amanhã, a respeito da dissertação de mestrado que ela desenvolveu pela UF de Niterói, né? Na área de antropologia, onde ela vai trazer uma temática de sociabilidade e memória em Atafona. Já tivemos aqui, em relação à Atafona, série de palestras. Eu não vou repetir as que já ocorreram, mas o que ainda não ocorreu é o que eu vou focar agora com vocês. Espero que todos estejam vendo aí na tela a projeção do slide do professor André. Temos hoje o professor André, desde já agradeço a disponibilidade do professor André Luiz, da UERJ de São Gonçalo. E, na sequência, a gente vai ter no dia 2 de setembro o professor Sérgio Cadena, ex-aluno da UF de Geografia, foi aluno meu da graduação e ele já tem mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de Geografia Física, concentrado nas pesquisas em Geografia Física. É um geógrafo de mão cheia também, assim como o nosso colega André Luiz. E ele é coordenador do curso de Geografia da PUC do Rio de Janeiro. Aí o Sérgio Cadena estará conosco no dia 2 de setembro, trazendo essa evolução geomorfológica do complexo do Delta do Paraíba do Sul. Na sequência, o observatório está promovendo a palestra no dia 9 de setembro com o professor Paulo Bava, de Carvalho, sobre arqueologia subaquática em zonas costeiras. Ele é historiador, arqueólogo, tem trabalhado em arqueologia histórica a partir de artefatos submersos no Rio São Francisco, no Nordeste Brasileiro. E também temos aí programada no dia 11 de setembro essa oportunidade de conversar com o professor Miguel Freire. Ele é cineasta e fotógrafo da UF em Niterópolis, do Instituto de Arte e Comunicação Social. Ele vai trazer aí ciências e expressões artísticas. Ele vai relatar um pouco e abrir discussões a respeito do que a gente tem feito, do que fizemos em 2006, a respeito de uma produção, de um documentário ficcional sobre a tafona. Na sequência, nós teremos no dia 16 de setembro, o engenheiro agrimensor Ítalo Ferreira, trazendo experiências aí a respeito de inovações tecnológicas, tecnologias voltadas para o mapeamento batimétrico. Vai ser no dia 16 de setembro. Na sequência, eu tenho duas palestras que ainda não estão fechadas, que na verdade eu estou fazendo como mesa redonda. Estou aproximando pessoas que se interessam por um ambiente deposicionais fluviomarinhos, que será no dia 22 de setembro. Eu disparei hoje de manhã no Facebook um convite aberto para pesquisadores que se interessarem para compor uma mesa redonda com debates sobre essa temática e que eu fiz a escolha dessa temática para a gente discutir, já que eu tenho trabalhado aqui o Complexo Estuarino de Santos, envolvendo um recorte do litoral centro de São Paulo, envolvendo os municípios de Cubatão, Guarujá, Santos, Praia Grande, São Vicente, Bertioga. Temos também aí Praia Arenosa e sua evolução, numa discussão teórica que eu estou querendo promover no dia 29 de setembro, ainda também aberto para composição de mesa, para um debate sobre essa temática. Eu fiz também uma chamada geral para pesquisadores da área acadêmica se aproximarem dessa conversa remota, também através do Google Meet. Temos a Maria de Oliveira, isso aqui eu coloquei agora para efeito só de uma divulgação preliminar. Ela está fechando datas comigo, ela é uma geógrafa pesquisadora que trabalha na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, como trabalho dela de pós-doutorado em Baltimore. E ela tem uma experiência interessante na cidade de Santos, trabalhando saúde pública. Eu botei um título genérico, mas o título possivelmente será alterado, mas a intenção é trazer um pouco essa questão da geografia em Santos, na cidade de Santos. E a Maria de Oliveira é muito bacana, uma geógrafa de mão cheia também, que tem uma experiência muito boa em saúde pública. Ela tem uma trajetória como geógrafa na Universidade de São Paulo, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, dentro do assunto da interface da saúde pública e geografia. Ainda a Maria de Oliveira estará conosco no dia 22 de outubro, é uma data que está em vias de ser confirmada, mas ela vai trazer a experiência que ela teve na dissertação de mestrado, envolvendo a qualidade ambiental da base hidrográfica do Rio Itaquera, da Zona Leste de São Paulo. Eu estou, a partir desse ano, começando a minha colaboração como professor da Unifesp, no curso de geografia que iniciou esse ano, a primeira turma, no campus da Unifesp da Zona Leste de São Paulo. Então, eu estou empolgado com um conjunto de 15 professores que foram concursados para se dedicarem a atividades no campus da Zona Leste, e aí eu estou com essa frente de trabalho bem produtiva, envolvendo também colaborações e cooperações na Zona Leste de São Paulo. Voltei aqui para a nossa página da palestra. De alguma forma, eu já agradeço, eu tenho bastante gente chegando, eu estou aqui aceitando, eu vou ficar administrando aqui a sala do Google Meet, e também vou ficar no chat aqui na hora que a gente abrir para perguntas, fazendo, intervindo um pouco na questão das inscrições para perguntas. A gente combinou, eu e o professor André Luiz, Carvalho, quase em torno de uma hora, de apresentar aí essa temática que foi escolhida, possivelmente deve ter muito slide bacana, porque o professor André Luiz, ele é altamente sofisticado e cuidadoso no material didático, ele tem uma didática, eu já conheço um pouco do trabalho dele, ele é professor da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e eu agradeço a todo mundo presente aqui, eu vou só pedir a vocês para colocar o nome por extenso, por completo, no chat, para efeito de lista de presença e também para efeito de certificados. Eu vou colocar no chat também, enquanto o André já vai, eu vou passar a palavra para o professor André, eu vou colocar o site do Observatório da Dinâmica Costeira, onde tem esses slides aí, com as palestras que virão ainda, remotas, vou colocar também o correio eletrônico para contato, eu vou colocar umas informações aí nesse chat, para que vocês tenham conhecimento do que a gente tem feito aqui na Baixada Santista, na Universidade Federal de São Paulo, vocacionado para essa questão aí de pesquisa e de atividade de extensão. está ok? Professor André, agora é com você, professor. Ok, Gilberto. Bom, antes de mais, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como é que está a imagem e áudio aí, por favor? Está ok, Gilberto? Fala, André, o que você pediu? Eu distraço o meu ouvido, como é que está a imagem e o áudio aí? Está ótimo, a imagem e áudio está tudo ok, pode continuar. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a você e ao Observatório da Dinâmica Costeira da Universidade Federal de São Paulo pela oportunidade. Bom, a gente está atravessando aí todos nós um momento bastante complicado, sem dúvida alguma, e essas atividades têm sido diferencial e onde elas estão sendo oferecidas, eu acredito que estão sendo aproveitadas da melhor maneira possível, apesar desse momento tão complicado de nossas vidas, né? Todos nós atravessando aí por uma pandemia, estando ao mesmo tempo restritos a um monte de atividades, principalmente as atividades profissionais que nós exercitamos aí, estaríamos exercitando ao longo do ano e diante dessa loucura toda, a gente acaba sendo privado de tudo isso e submetido a uma rotina completamente diferente para todos nós e nunca experimentada em nenhum outro momento das nossas vidas. Então, eu acho que todas essas iniciativas, no sentido de trazer e divulgar conhecimento científico, principalmente num momento tão complicado, são muito louváveis e merecem ser ressaltadas nesse momento, acima de tudo, como uma belíssima iniciativa. Então, parabéns a você. A gente sabe o quanto dá trabalho organizar essas atividades, quem participa geralmente passa alguns dias organizando a apresentação, mas para quem organiza as apresentações de uma maneira geral, tem toda uma engenharia montada por trás para nos dar esse suporte de informação e logística para que esses momentos aconteçam. Então, de antemão, parabéns aí. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação e queria só fazer uma pequena observação. Eu tenho tido alguns problemas aqui com a rede, então, se houver queda em algum momento, eu vou precisar de alguns poucos segundos só para poder rotear com o celular, mas eu resolvo isso em poucos segundos. Então, se cair, só te peço para aguardar um pouquinho. Ok? Eu vou transferir agora, colocar a apresentação, mas eu acho que eu não estou habilitado aqui, Gilberto. Não está habilitado? Bom, eu imaginei que pudesse você... Não está habilitado. Agora vai, agora vai. Tá, tá bom. Então, eu só te peço que me dê o ok aí, por favor, antes que eu comece a apresentação. Está exibida a tela inteira aí? Como é que está agora? Sim, está ótimo. Está ok. Pode seguir. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer também, Gilberto, lembrando há pouco a presença da professora Heloísa, a professora Maria Augusta, minha eterna orientadora, também está nos assistindo, já percebi a presença dela aí entre nós, e também os meus estudantes da graduação e da pós, que atenderam o meu chamado e estão participando da atividade, e aos demais estudantes, ex-estudantes, ou da pós, ou da graduação, ou não estudantes. A gente tem tido sempre um público bastante variado nessas atividades, e isso me coloca diante do desafio de montar uma atividade, uma apresentação que possa ser clara o bastante para que todos possam entender, e ao mesmo tempo que possa contemplar os anseios e as expectativas do público graduado e pós-graduado ao mesmo tempo. Então, tudo foi organizado nesse sentido, eu vou tentar passar tudo da maneira mais clara, mais objetiva, depois a gente abre para perguntas e qualquer dúvida, qualquer pergunta, só peço para ir anotando aí, para que a gente possa, ao final, tratar dessas questões, ok? Bom, a proposta de apresentar algo sobre dinâmica e evolução costeira do Estado do Rio de Janeiro, ela é, de certa forma, norteada pelo fato de que nós vivemos numa realidade fortemente marcada por uma concentração de pessoas nas áreas litorâneas, poucos países no mundo têm um processo de ocupação histórico e de densidade demográfica, onde os litorais não estão no centro dessas ocupações, existem poucas exceções, eu conheço algumas muito específicas, mas a maioria vive essa realidade de uma grande concentração de pessoas nas áreas litorâneas, não é diferente do Estado do Rio de Janeiro, nós temos um litoral, uma extensão de litoral de mais de 1.100 quilômetros e cerca de 33 cidades litorâneas, que concentram aí aproximadamente 83% da população, é importante a gente considerar também que na dinâmica, na própria dinâmica das cidades e na própria dinâmica ambiental, nós temos variações sazonais muito grandes e importantes nesse sentido, por exemplo, quando a gente considera que existe essa concentração toda de pessoas na cidade, é importante ressaltar também que em determinados períodos essa quantidade é infinitamente maior, no caso das áreas litorâneas, com praias, com elevado potencial turístico, essas praias são lotadas nos meses mais quentes do ano, nos períodos de férias, durante a realização de determinados eventos, como a gente pode observar aqui também, vou pegar o laser aqui, como a gente pode observar aqui nessa figura abaixo, no evento realizado na Praia de Copacabana, que foi a Jornada Mundial da Juventude, que reuniu somente nessa área cerca de 3 a 4 milhões de pessoas, no único evento, então todas essas atividades e esse adensamento populacional, de certa forma, vem sempre acompanhado de todo um conjunto de atividades, serviços, estrutura, construções, etc. Então, tudo isso imprime uma pressão ambiental muito grande nessas áreas que são formadas em grande parte por uma diversidade de ambientes que envolvem não somente praias, mas baías, estuários, áreas de deltas, e como já foi visto, de certa forma, quando o Gilberto apresentou a tafona, e semana que vem pelo CERV, que também vai apresentar o delta do Paraná do Sul, o Estado do I, para vocês. Então, são áreas que têm toda uma dinâmica urbana e ambiental fortemente caracterizada por essa concentração de pessoas, serviços, estruturas nessas áreas. E, nesse sentido, as paisagens no litoral do Estado do Rio de Janeiro são bastante diversificadas. Nós temos, ao longo da costa, desses 1.150 ou 60 quilômetros de extensão de litoral fluminense, nós temos paisagens marcadas pela presença de baías, como, por exemplo, o Baía de Guadabara está aqui. É uma baía extremamente importante, está no centro de todo o processo de ocupação histórica e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Um pouco mais afastada do litoral sul fluminense, as Baías de Sepitiba e a Baía da Ilha Grande, aqui representada nessa foto. Uma área bastante interessante, onde, na geomorfologia, nota-se a presença marcante das escarpas cristalinas da Serra do Mar, como o próprio nome já sugere, é um contato, uma proximidade muito maior das escarpas com o mar, estreitas planícies litorâneas, ou, às vezes, até a ausência delas, diferindo um pouco das outras áreas ao longo da costa fluminense. Uma boa parte do nosso litoral é representado por sistemas de barreiras arenosas ou barras de areia, ou simplesmente barreiras associadas a corpos lagunais, a retaguarda. Então, boa parte do nosso litoral tem essa geomorfologia. Eu coloquei uma foto aqui do litoral de Maricá, com as lagoas da Barra, Padre, Guarapina. Aqui, uma parte do litoral de Niterói, com a lagoa de Itaipu, conectada ao oceano, pelo canal de Itaipu, sempre bastante assoreado, por conta de toda essa dinâmica e as alterações que vêm ocorrendo. Aqui, o trecho do litoral de Itaipu a sul, um litoral muito dinâmico, um dos mais dinâmicos de toda a costa fluminense, também associado às planícies litorâneas, com barreiras arenosas. Nós temos mais, para o norte do estado do Rio de Janeiro, uma presença marcante de um delta, que é o delta do Rio Paraíba do Sul, e vai ser apresentado na semana que vem pelo professor Sérgio. O delta é uma feição construtiva, progradante, mas que também vivencia pulsos de erosão, tanto por fatores naturais quanto antrópicos. O mais famoso deles aqui no litoral é o trecho correspondente à tafona, que vocês já ouviram falar nas atividades com o Gilberto, certamente. E mais para o extremo norte do litoral do estado do Rio de Janeiro, nós temos uma geomofologia fortemente marcada pelo início de ocorrência da formação barreiras, onde a paisagem litorânea é bastante diferente das demais áreas, por conta da presença dessas falésias ativas ao longo da costa, bastante erodidas ao longo das últimas décadas, principalmente. Então, isso nos dá uma ideia bem sutil, lógico, não está tudo representado por uma questão de tempo, mas essas são algumas das principais paisagens litorâneas do estado do Rio de Janeiro. É um estado, muitas dessas áreas são áreas diretamente voltadas para a dinâmica oceânica, ou seja, para a susceptibilidade, a incidência de ondas, ondas que, boa parte do ano, são consideradas como de tempo bom, mas que esporadicamente são modificadas por ondas de tempestades, ou seja, nós temos uma dinâmica de ondas bastante característica ao longo do ano, e intercalada por eventos esporádicos de situações de tempestade, onde ondas de tempestade são formadas ao largo e se aproximam do litoral, que tem na praia o primeiro ambiente capaz de absorver essas ondas de grande energia, que podem chegar, como vocês podem observar aqui, a quatro metros de altura, esse evento ocorreu esse ano em Maricá, então essas ondas, quando se aproximam, incindem sobre a costa, elas são geralmente dissipadas pelas areias das praias, então a praia tem esse papel importante que é o de proteger o litoral diante desses grandes eventos de tempestades, e quando a gente considera que boa parte dessas praias vão sendo urbanizadas, modificadas, alteradas, onde construções vão sendo introduzidas próximo ao ambiente de praia, e eventualmente até dentro da faixa de areia, da faixa dinâmica da praia, a gente passa a conviver com situações de problemas que envolvem tanto a destruição dessas obras de engenharia, quanto até mesmo afetar diretamente a vida das pessoas que ali residem ou são eventualmente atingidas por essas ondas. As pessoas morrem por conta desses eventos, nós temos vários registros de ópticas no estado do Rio de Janeiro, coordenando um projeto com o Corpo de Bombeiros, então nós temos um registro de ocorrência de afogamentos no estado do Rio, e estamos trabalhando esses dados para apresentar num outro momento, não será agora, oportunamente, mas coloquei essas quatro fotos também para chamar atenção, e não somente das ondas, mas do contexto em que elas estão inseridas, ou seja, Maricá é um bairro onde existem muitas residências de veraneio, uma área bastante interessante do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que pega a Barra da Tijuca e o Recreio, que são áreas da zona oeste do Rio de Janeiro, onde as construções geralmente apresentam um padrão bastante elevado, é o que consequentemente aponta para uma clientela completamente diferente do que a gente pode observar aqui em Macaé, onde existem construções bem precárias e muito próximas do limite da praia, e um limite que é cada vez mais alcançado por essas ondas, isso aqui é no bairro da fronteira em Macaé, e aqui quando as ondas arrebentam, quando tem uma ressaca muito mais forte, as ondas chegam a arrebentar as portas das casas, entra água pela janela da casa, então as pessoas têm que se mudar de casa, esperar a ressaca passar, ver o que sobra para depois voltar, então entender essa dinâmica toda relacionada à dinâmica de praias e consequentemente à dinâmica posteira, significa necessariamente criar meios ou mecanismos para que se possa entender também como é que ocorrem diferentes graus de vulnerabilidade ao longo dessas áreas litoranas com base no conhecimento da dinâmica e consequentemente do grau de exposição daqueles que residem no litoral aos mais diferentes eventos que envolvem tempestades, inundações, a própria elevação do livro do mar, a salinidade de aquíferos naquelas áreas onde a água de poço é bastante utilizada e às vezes a única fonte, então o impacto das atividades turísticas e outras mais, então entender o grau de exposição e entender também a capacidade que as pessoas têm de se adaptar a esses problemas, digamos assim, ou a essas variáveis relacionadas à exposição, tanto a eventos naturais quanto a modificações causadas pelo homem, entender essa capacidade de adaptação e de resposta é necessariamente o que se busca para se entender o grau de vulnerabilidade em que as pessoas estão submetidas tanto a nível familiar quanto bairros, quanto cidades, quanto trechos do litoral a esses eventos. Bom, entender essa dinâmica necessariamente significa atentar para a forma com que determinados processos ocorrem no tempo e no espaço e qual a relação espaço-temporal desses processos, como é que eles ocorrem nos mais diversos ambientes, tanto aqueles processos que ocorrem em uma escala de poucos dias, semanas ou meses, mais relacionados a eventos de tempestade, a influência da maré em algumas áreas, como também aqueles eventos que ocorrem em uma escala de tempo de séculos a milhares ou poucos milhares de anos, como, por exemplo, o comportamento do nível do mar, o efeito da tectônica de placas nessas áreas litorâneas. A gente tem um litoral bastante tranquilo do ponto de vista da tectônica, mas existem áreas, inclusive trabalho com o Caribe sul da Costa Rica e lá a gente tem na tectônica de placas um elemento bastante, uma variável bastante importante a ser considerada nessa busca por um entendimento acerca da dinâmica do litoral. Bom, então, o que ocorre? Ao longo do ano, nós temos ondas que incidem diretamente sobre o litoral, nós costumamos chamar de ondas de tempo bom, ondas construtivas, aquelas que têm uma tendência de pegar sedimentos na porção submarina e ir depositando, acrescentando à praia. Essas ondas são, como eu já disse, esporadicamente interrompidas ou alteradas ou substituídas por ondas de maior energia, são as ondas de tempestade que eventualmente apresentam um comportamento bem diferente porque elas têm um caráter mais destrutivo, ou seja, de retirada, de remoção de sedimentos. Então, há uma tendência de remobilização de materiais do perfil emerso da praia em direção à porção submarina, mas imediatamente após a passagem dessas ondas de tempestades, a tendência é de reconstrução. Então, isso é um comportamento normal da praia, ou seja, a gente pode dizer que essa perda momentânea, eventual, precedida por uma recuperação está muito mais associada à dinâmica do próprio ambiente do que ao processo erosivo em si, na medida em que não caracteriza uma perda efetiva de sedimentos, mas sim um resultado de uma dinâmica que é natural do ambiente. Alguns trabalhos interessantes nos ajudam a entender como é que esses eventos de tempestade se distribuem ao longo do ano no litoral do estado do Rio de Janeiro. tem um trabalho de linhas de barros e colaboradores de 2008 com base em mais ou menos 30 anos de dados históricos que mostra que a maioria desses eventos de tempestades estão concentrados entre abril e novembro. Santos e colaboradores de 2004 fez um levantamento de aproximadamente um século e constatou algo bastante semelhante entre março e agosto. estão concentradas as ressacas como popularmente chamamos esses eventos de tempestade no nosso litoral. Esses eventos ocorrem todos os anos mas esporadicamente podem ocorrer com maior intensidade e aquelas horas que durante as ressacas chegariam a mais ou menos dois metros dois metros e meio ou até três metros de altura podem alcançar picos de quatro metros de altura e obviamente causar danos muito maiores principalmente quando associado ao pico de maré de Cisija o que tende a potencializar e eu criar o alcance dessas ondas então alguns trabalhos já mostram uma ocorrência de tempestade numa escala de tempo que varia de mais ou menos dez, oito a cinco anos ou a cada cinco anos a gente tem experimentado esses eventos de maior magnitude ou de maior intensidade o que tem sido observado no estado do Rio de Janeiro é que esses eventos estão se tornando cada vez mais próximos ou cada vez mais frequentes porque de certa forma quando a gente começa a observar na literatura a gente vê que já existem trabalhos que chamam a atenção para o fato de que nas últimas décadas tem ocorrido um aumento no número das tempestades mais intensas no Brasil e no mundo como a gente pode observar aqui através desse trabalho feito com base na intensidade de ocorrência de furacões aqueles furacões categoria 2 e 3 eles de certa forma se mantém estáveis em quantidade os de menor intensidade até diminuíram mas justamente aqueles que tendem a causar mais impacto no litoral e produzir ondas de maior energia que são os de nível 4 e 5 são aqueles que tem aumentado nas últimas décadas com base nesse estudo e com base em diversos outros bom eu tenho trabalhado na UERJ desde 2012 como concursado eu desde 2004 a 2011 eu estive vinculado ao programa de pós-graduação da UF o Lagemar que é o Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha então de lá para cá nós desenvolvemos vários trabalhos aqueles mais voltados para a evolução geológica e dinâmica costeira estão representados aqui em azul e vermelho então a maioria desses trabalhos estão aqui entre Sacoarema Maricá Niterói alguma coisa do Rio de Janeiro e mais recentemente a gente tem concentrado esforços também no litoral sul do estado do Rio de Janeiro mas especificamente da Ilha Grande e no litoral de Paraty são áreas bastante interessantes também que a gente começou a trabalhar de uns anos para cá e tem sido aí grandes desafios mas sempre muitos bons resultados bom então eu vou apresentar para vocês algumas dessas iniciativas alguns desses trabalhos e consequentemente a partir disso mostrar um pouco do nosso litoral esse é o litoral das praias oceânicas de Niterói onde tem Piratini Sossego Tambuinhas e Itaipu são praias que apesar de estarem dentro da enseada de Itaipu elas são praias voltadas para mar aberto apesar de estarem relativamente abrigadas mas não é não é o que caracterizaria elas como praias de de baías ou de enseadas são praias muito dinâmicas por conta dessa susceptibilidade aos eventos de tempestades como esse daqui muito bem representado por uma onda de 4 metros de altura todas essas praias apresentam uma dinâmica bem característica de praias oceânicas ou de mar aberto por diferenças bastante significativas quando se considera a posição de cada uma dentro dessa enseada a praia de Piratini especificamente é a única que tem essa estrutura que é o calçadão observe que esse calçadão vai até o limite interno dessa praia ou seja ele está ocupando um local uma faixa dinâmica da praia que é a faixa de areia que é a faixa susceptível ao alcance das ondas por ocasião de um momento de tempestade e é o que tem causado danos historicamente então nós fizemos uma série de levantamentos caracterizando a morfologia e a largura dessas praias a partir da aquisição de perfis topográficos de praia e esses perfis permitem registrar um determinado momento mas a sobreposição destes mostra uma variabilidade morfológica e uma largura ao longo de um determinado tempo esse não é o único trabalho que nós desenvolvemos por lá existem outros esse é o mais recente e com base em todos esses trabalhos que eu inclusive estou deixando uma lista deles ao final das apresentações para quem tiver interesse nas publicações mas somando aí as experiências e o aprendizado com base em todos esses trabalhos o que nós percebemos é uma grande variabilidade topográfica como resultado de uma resposta muito rápida em relação às tempestades ou seja essas praias perdem sedimentos com muita rapidez por ocasião de um evento de maior energia de ressacas de tempestade mas elas também apresentam uma capacidade de recuperação muito rápida então elas não só respondem perdendo uma quantidade considerável de sedimentos durante um evento desse mas também se recompõem com muita facilidade a grande preocupação tem sido exatamente em relação a praia mais modificada que é a praia de Piratininga onde o calçadão vem sendo destruído há décadas e a prefeitura tem sido bastante incisiva no sentido de reconstruir não importa o quanto se gasta não importa o quanto de problemas já vem se somando ao longo do tempo e a grande preocupação reside no fato de que essas ondas coincidem numa praia elas ao invés de serem dissipadas da faixa de areia e encontram um calçadão um paredão elas adquirem uma característica mais refletiva elas se tornam refletivas e essa reflexão promove um transporte maior de sedimentos no sentido oposto à direção de incidência dessas ondas ou seja na medida que as ondas alcançam esse paredão elas se tornam mais elas potencializam sua capacidade de remobilizar materiais retirá-los da porção imensa da praia e vai depositando cada vez mais na porção submarino então a grande questão desse caso especificamente é o quanto essas intervenções têm modificado essa capacidade de resposta do ambiente aos eventos de tempestade uma outra área que nós também estamos dedicando esforços já há algum tempo refere-se ao litoral de Jacolé e Saquarema Jacolé da Pertência Maricá essa porção mais aqui a oeste do meio do arco para leste é Saquarema é um litoral bastante interessante tal como as demais áreas é um litoral bastante dinâmico mas é ao mesmo tempo que tem toda uma dinâmica tem aspectos bastante interessantes do ponto de vista geológico e até mesmo histórico e cultural são os arelitos de praia aqui localizados na zona de Intermaré da praia aqui está bem fácil de observá-los porque essa foto foi tirada no momento de ressaca imediatamente após a ressaca e durante um período de maré de cisija baixa geralmente ele não aparece assim com essa quantidade toda mas esses arelitos foram descritos inicialmente por Darwin em 1832 o primeiro um dos primeiros trabalhos de geologia entre aspas obviamente mas de descrição desses blocos de rocha sedimentar ao longo da vossa aposta e para além disso tem outras aplicações também isso são dados que mostram o comportamento dessa praia ao longo de seis anos de monitoramento tive uma aluna que me acompanha esses anos todos ela tem monitorado bastante esse litoral isso nos permite ter um bom acervo de dados o que é algo extremamente relevante porque entender o comportamento de uma praia requer um um banco de dados que contemple uma escala de tempo pelo menos de alguns anos para que a gente possa entender o comportamento e não apenas uma tendência momentânea como resultado de um determinado conjunto de variáveis que ocorre naquele momento especificamente então com base nesses dados a gente também pode observar uma variabilidade bastante expressiva ao longo de todo o litoral um pouco menor numa determinada área essa região aqui que corresponde exatamente aquela posição aquela localização dos arenitos que coincide também com o local onde se pretende construir um grande empreendimento portuário na região e para a gente causa uma certa preocupação quando se considera não só a dinâmica verificada ao longo desse trabalho mas também o histórico de danos que a gente pode observar através dessas fotos e problemas causados a partir desses grandes eventos de tempestades isso por si só já mostra o quanto esse litoral é um litoral bastante dinâmico e que toda e qualquer obra ou introdução de construções nesse ambiente ou nesse litoral especificamente é algo que deve ser bastante e cuidadosamente elaborado com todas as todas as medidas e cuidados a serem adotados com critério e com muito cuidado então aqui metade da estrada foi destruída durante o evento ocorrido em 2001 é também comum a ocorrência de eventos de transposição de ondas onde as ondas de maior intensidade maior magnitude elas não só ultrapassam o limite interno da praia mas elas conseguem transpor a barreira como a gente pode observar aqui também em Saquarema olha só esse é um evento de overwash o processo de overwash eu vou soltar o pequeno vídeo aqui agora vamos ver se vai funcionar agora vai nesse momento com ondas mais intensas de alta energia toda a faixa de areia da praia tende a ser alcançada e eventualmente até ultrapassada por essas ondas como a gente pode observar atingindo os carros na pista que é a parte mais alta da barreira essas estradas são construídas no que a gente entende por crista da estiga ou seja é topograficamente o local mais elevado desse litoral e para além disso essa água salgada essa água do mar ainda alcança as áreas a retaguarda da barreira e consequentemente se compromete o lençol freático é um litoral bastante dependente da da água de poço enfim tem toda uma série de questões que necessitam serem cuidadosamente analisadas e levadas em consideração antes de se introduzir qualquer tipo de obra de engenharia num ambiente como esse como eu já ressaltei é muito importante a gente ter um olhar sobre essas praias no sentido de caracterizar a dinâmica e ao mesmo tempo tentar entender como é que se dá essa relação entre perda e ganho como é que isso se mantém ao longo do tempo esses são dados de cálculo do volume emerso de sedimentos então aqui em vermelho estão contabilizadas as perdas e em verde os momentos em que há um acréscimo de sedimentos então observe que mesmo após o evento de tempestade há um momento em que observa-se uma recuperação isso mostra uma capacidade uma resiliência bastante satisfatória desse ambiente ou seja apesar de toda essa dinâmica o ambiente é em equilíbrio com as condições ambientais vigentes atuais principalmente quando a gente considera aqui o volume total de sedimentos ele mantém quase sempre uma constância uma das outras áreas que nós começamos a trabalhar também de 2014 para cá e sempre foi um desejo meu de longa data e que o Gilberto também já experimentou já viveu essa experiência de fazer pesquisa lá como professores da UERJ nós temos o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável aqui Seades localizado na Praia de Dois Is da Ilha Grande então a gente tem uma estrutura bastante interessante com três laboratórios alojamento para estudantes alojamento para professores refeitório então é um campus avançado digamos assim da UERJ e aí nós começamos em 2014 a monitorar a dinâmica dessas praias e a Ilha Grande tem uma questão que é muito interessante que é o fato dela ter uma porção diretamente exposta a mar aberto e uma porção mais ao norte abrigada então é possível estudar tanto as praias abrigadas quanto as praias de mar aberto no mesmo ambiente no mesmo local apesar de toda a dificuldade que a gente acaba sempre tendo em termos de logística deslocamento para alcançar essas áreas esse é o maior desafio de se trabalhar na Ilha Grande quando a gente começou a monitorar a Ilha Grande nós percebemos que apesar de tantas contribuições do Estado do Rio de Janeiro existia quase que uma total inexistência de trabalhos publicados sobre as praias da Ilha Grande dois ou três trabalhos mesmo assim muito pontuais muito localizados principalmente dois rios obviamente e aí a gente começou a tentar monitorar setores da ilha que nos permitissem entender tanto a parte sul voltada mais para leste quanto para oeste quanto a parte norte dentro da mesma perspectiva e como é que as diferentes direções de incidência de ondas interferem nessas praias e qual é a susceptibilidade dessas ao longo desse contexto como um todo percebemos que existem problemas lá que envolvem inclusive a destruição de casas mas observem que são casas localizadas dentro da faixa de areia da praia então isso não é algo assim tão surpreendente porque à medida que elas são construídas dentro da praia isso aumenta bastante a susceptibilidade dessas estruturas serem danificadas por ondas de maior energia e aí a partir disso fizemos uma série de levantamentos topográficos e batimétricos ou topo batimétrico batimétrico como alguns preferem fizemos uma caracterização sedimentar com análise vironométrica com a morfoscopia dos sedimentos para caracterizar esses materiais começamos a perceber que algumas praias têm se modificado muito rapidamente e evidências que são comumente interpretadas na literatura como sendo características de erosão como exposição de raízes queda de árvores entre outras coisas começam a ser cada vez mais comum ou facilmente encontradas nas praias da Ilha Grande então isso tem uma relação muito direta para a gente entender o que acontece lá e como essas praias estão se comportando essa figura de Godói e colaboradores da Biose é muito importante ela mostra que a totalidade das praias localizadas na borda sul da ilha e uma parte significativa daquelas que estão no setor leste e nordeste da mesma estão diretamente influenciadas por eventos de tempestades são susceptíveis à incidência de grandes ondas de tempestades e a porção norte por outro lado se mantém relativamente abrigada desses eventos de maior intensidade e a Ilha Grande de uma maneira geral ela preocupa bastante porque vivencia a cada ano um aumento bastante expressivo do número de turistas e visitantes o que de certa forma tem preocupado porque não há uma estrutura compatível com todo esse crescimento turístico da região então tem uma série de questões aí envolvidas a gente publicou também o artigo com esse trabalho que vai aparecer mais adiante para quem tiver interesse de aprofundar um pouquinho mais infelizmente não dá para a gente detalhar todas essas áreas uma das áreas mais estudadas no estado do Rio de Janeiro é a Baía de Guanabara e as praias da Baía de Guanabara igualmente muitas contribuições coordenadas pela professora Maria Augusta desde a década de 90 nos permitiu conhecer bastante a dinâmica dessas praias e aí olha que interessante eu estou me referindo a praias localizadas dentro de uma baía em tese apenas em tese praias consideradas como de baixa energia mas observem ondas com altura de aproximadamente 4 a 5 metros dentro da Baía de Guanabara não sei se vocês conseguem observar mas aqui ao fundo a ponte Rio Iterói essa foto foi tirada mais ou menos aqui nessa região onde tem a Praia das Flechas a Praia de Caraí aqui a Praia das Flechas completamente danificada com calçadão e paredão alguns desses prédios tem garagem subterrânea e essas garagens foram inundadas por ondas de tempestade então tem toda uma questão para a gente entender que envolve a dinâmica de praias abrigadas e como essa dinâmica é diferenciada ao longo ou dentro de uma própria baía ou seja aquelas praias localizadas na porção mais frontal e mais externa a Bahia como a gente pode ver aqui a Praia das Flechas e Caraí do lado de Iterói e as praias de Flamengo e Botafogo do lado do Rio essas são praias que não somente estão localizadas na parte mais frontal da Bahia mas também estão posicionadas de frente para essas ondas que entram e eventualmente são refratadas difratadas acabam mudando um pouco a sua trajetória mas que acabam atingindo diretamente essas áreas dentro da Bahia que exibem uma morfologia que por vezes é bem interessante com os carpas de tempestade e amplas variações topográficas como a gente pode observar através de registros obtidos durante muitos anos de monitoramento então são praias que apesar de estarem dentro de uma Bahia apresentam variações bastante significativas depois a gente começou a trabalhar um pouco com algumas praias também abrigadas da Bahia de Paraty por conta de um mestrado que eu orientei agora já está encaminhado aí no doutorado e se tratando de praias abrigadas ou praias de baixa energia tem algumas características que é bem importante a gente ressaltar primeiro pelo fato de serem praias abrigadas isso acaba favorecendo a introdução de uma série de atividades e estruturas justamente pelas características mais tranquilas dessas áreas ou seja justamente nesse tipo de praia que se constrói em estradas muito próximas da praia e estruturas quiosques pousadas etc então são praias bastante digamos assim antropizadas o problema é que mesmo abrigadas e aí eu costumo sempre dizer que quando se trata de ambiente de praia uma das características mais assim marcantes do ambiente de praia é o fato de que as praias são dinâmicas elas respondem a todo um conjunto de processos que ocorrem associados ao ambiente marinho e costeiro e ao mesmo tempo as mudanças que ocorrem no próprio continente sem deixar de lado também a influência marcante da descarga fluvial ou do aporte de sedimentos por rios etc então essas praias mesmo abrigadas elas apresentam características bem interessantes geralmente são perfis muito estreitos íngremes mas o mais interessante delas é que elas apresentam uma baixa ciclicidade sedimentar diferentemente das praias oceânicas onde essa troca de sedimentos entre a parte emersa e a parte submarina é muito intensa da mesma forma que as ondas retiram as ondas de tempestade retiram as ondas de tempo bom reconstroem perfil então é uma troca muito intensa entre a parte emersa e submersa lateralmente também óbvio a depender do ângulo de incidência dessas ondas mas as praias de baixa energia elas funcionam um pouquinho diferente elas são condicionadas sobretudo por eventos de maior energia e esses eventos de maior energia produzem ondulações que às vezes podem chegar a 50 centímetros um metro no máximo de altura mas que são suficientemente capazes de remobilizar sedimentos e esses sedimentos que em condições de mar aberto retornariam para a faixa de areia de praia eles acabam ficando mais tempo na poção submarina devido a incapacidade das ondas de tempo bom de atuar e reconstruir esse perfil de praia então a maioria dessas praias acabam herdando por um longo período as características morfológicas de eventos ou de momentos de maior energia aqui algumas praias localizadas nessa baía aqui São Gonçalo Itacoari a prainha estamos monitorando essas áreas também aqui a praia de Jabaquara tem um problema seríssimo de erosão e aí o que que acontece nós começamos a monitorar essas áreas imaginando que encontraríamos menos problemas do que nós encontramos nas áreas mais dinâmicas oceânicas de mar aberto e o cenário encontrado foi esse queda de árvores quiosques danificados por ondas de tempestades que não passam de um metro nessas áreas grandes concentrações de minerais pesados que é uma característica muito marcante de praias que começam a apresentar o processo de erosão queda de árvores exposição de raízes queda de árvores ou seja aqui a destruição da ciclovia como a gente pode observar e aí quando a gente começa a observar os perfis de praia a gente observa também que há um recuo desse limite da praia ou seja o limite interno da praia cada vez mais vai recuando nós pegamos um recuo de mais ou menos 6 a 8 metros no período de 3 anos de monitoramento se é muita coisa no trecho específico esse trecho aqui mais localizado próximo ao perfil A esse trecho praticamente desapareceu sobretudo nos últimos 3 anos a gente consegue ver isso nitidamente nesse gráfico aqui com o cálculo do volume emerso de sedimentos observe que só ocorre perda e na medida em que as perdas vão se acentuando o total de sedimento disponível nessa praia vai diminuindo consequentemente isso mostra com mais clareza ainda o quanto mesmo essas praias abrigadas sujeitas a uma dinâmica de ordens bastante modestas quando se comparam às áreas expostas mas também são praias sujeitas a problemas e nesse caso especificamente a gente acaba associando isso também às intervenções que ocorreram no sistema de dredagem ao longo desse litoral nas últimas décadas ocorreram algumas mudanças que de certa forma interferiram nesse input de sedimento nesse trecho da praia especificamente a gente está produzindo um artigo com esses dados deve estar saindo acredito que até o final do ano mas a maioria dos outros trabalhos já foram publicados estão aqui disponíveis bom então nesse primeiro momento nós conversamos um pouco sobre a dinâmica de praias agora eu vou conversar um pouquinho sobre evolução então essa já chamei a atenção para o fato de que boa parte do nosso litoral é representado por sistemas barreira laguna então no sistema barreira laguna a gente tem esquema de morfologia frontalmente marcada por uma barra arelosa por uma barreira arelosa e na maioria das vezes associada a corpos lagunares lagunas ou lagoas costeiras a retaguarda onde a parte frontal geralmente é representada pela praia com a ocorrência de dunas nas partes mais elevadas e até mesmo depósitos de ouve ou acho ou de leques de transposição de arrombamento a retaguarda desses ambientes são ambientes que normalmente evoluem com base dessas principais variáveis aqui ou seja o comportamento das ondas e consequentemente a frequência e magnitude destas e como essas ocorrem o aporte de sedimentos o comportamento do nível do mar numa escala tanto a médio quanto a longo prazo e consequentemente também em função das intervenções que são realizadas nas áreas litorâneas que podem também induzir o comportamento de uma barreira sem descartar as demais variáveis então eu tenho aqui três modelos bem característicos que eu vou falar rapidamente sobre eles que nos ajudam a entender a evolução de um litoral é o nosso ponto de partida digamos assim e são modelos que mostram áreas que já foram estudadas e que a partir desses estudos permitiram a construção de um modelo e esses modelos são extremamente importantes para a gente entender a forma que as unidades estratigráficas ou a estratigrafia costeira está organizada no nosso litoral em resposta a determinados comportamentos do nível do mar então está aqui um modelo transgressivo resultante de uma elevação do nível do mar então na medida que o nível do mar se eleva as barreiras tendem a se deslocar da direção do continente ou seja elas tendem a retrogradar e levando em consideração que na retaguarda desses ambientes geralmente se observam lagunas ou lagoas costeiras e essas lagunas são formadas sobretudo por sedimentos finos com exceção das áreas marginais então o que a gente passa a ter é um pacote costeiro caracterizado por um depósito lamoso sobreposto por um depósito de areia esse modelo foi construído com base nos estudos realizados na costa de Delaware nos Estados Unidos e aqui uma sequência bem característica de um ambiente retrogradante ou sujeito a um evento de transgressão do mar onde se observa um depósito característico de um ambiente lagunar na base sobreposto por areias associadas aos diversos ambientes ou subambientes de uma barreira bom o modelo regressivo já aponta para um comportamento oposto do nível do mar ou seja o nível do mar recuando com o litoral influenciado por um grande aporte de sedimentos a gente passa a ter uma migração na linha de costa da direção do oceano e a partir disso as faces arenosas continentais começam a se sobrepor às faces marinhas isso é algo bem característico nesse tipo de modelo então isso é muito comum em ambientes formados por sucessivas cristãs de praias onde sedimentos vão ser incorporados e a barreira vai avançando e consequentemente o litoral tende a um processo de progradação esse modelo foi inicialmente construído ou confeccionado a partir dos estudos realizados na ilha de Galveston no Golfo do México então as faces foram caracterizadas e a partir dessa caracterização dessas faces propôs-se um modelo que até hoje é bastante utilizado no mundo inteiro para quem pretende estudar o litoral bom então se o nível do mar está avançando a tendência a empurrar a barreira para o continente se o nível do mar está recuando a tendência é uma progradação dessa barreira mas se há o equilíbrio entre os efeitos causados pela elevação do nível do mar e o aporte de sedimentos a tendência é o empilhamento vertical de materiais caracterizando o processo de agradação do litoral eu preferi começar com uma pergunta qual é o melhor caminho para se investigar então a evolução de um determinado litoral e conhecer os ambientes ou palioguetes associados eu gosto sempre de ressaltar o quanto a estratigrafia costeira tem sido importante nos últimos anos para a gente entender a evolução do litoral e aí é importante ressaltar também que o conhecimento esse conhecimento está diretamente associado à estratigrafia de sequências ou seja ao estudo das relações entre as rochas sedimentares e a partir disso da identificação de estratos concordantes superfícies de erosão e não deposição que permitiram construir todo um conhecimento voltado inicialmente para a estratigrafia de sequências em ambientes continentais e marinhos que no nosso litoral teve um impulso muito grande dos estudos realizados na bacia de Santos por conta dos estudos voltados para as bacias sedimentares marginais bacia de campos especificamente então a partir desse conhecimento da estratigrafia de sequências sobre as terminações sobre os padrões de reflexão sobre as superfícies e o que elas representam construiu-se e adaptou-se todo um conjunto de de conceitos para que se pudesse também ser aproveitado para estudos do litoral já numa outra escala de observação e de análise e que tem sido amplamente utilizado nos últimos anos através dos estudos com o GPR ou georradar ou grau penetrante em radar então diversos desses conceitos que foram elaborados por Ninho e colaboradores e diversos outros autores logo a seguir em trabalhos mais recentes a gente percebe que a aplicação de muitos desses conceitos da estratigrafia de sequências e as adaptações necessárias por conta da escala sistematizando todo o conhecimento que vem sendo principalmente a partir das últimas três décadas para cá bastante empregado nos estudos de estratigrafia costeira com base do GPR então o GPR de uma maneira geral ele é um método de geofísico de alta resolução que permite o imaginamento de estratos de forma contínua e subsuperfície em profundidades variadas através da emissão de pulsos eletromagnéticos esses pulsos são disparados e a partir disso é possível através da penetração e da própria reflexão desse sinal produzir um imaginamento que a gente chama de radar grama até aqui eu tive a oportunidade de trabalhar há algum tempo com essa ferramenta é uma ferramenta fantástica esse daqui é o resultado de um dos primeiros trabalhos no estado rio de janeiro e o primeiro litoral de Maricá que foi coordenado pela professora Maria Augusta que é o trabalho do Alipa Pereira e colaboradores de 2003 então foi possível imaginar o substrato até mais ou menos 20 metros de profundidade é um método bastante interessante não é à toa que vem explodindo nos últimos anos nas últimas décadas e hoje muitos dos trabalhos sobre a evolução do litoral usam o GPR como principal ferramenta é um método relativamente barato quando comparado com a síndrica continental e de fácil manejo do campo bastam duas pessoas para operar o equipamento e adquirir uma grande quantidade de dados algo que eu considero também bastante relevante para se estudar a evolução de um determinado litoral é conhecer o tipo de material que compõe um determinado pacote costeiro e consequentemente caracterizando a composição a textura as estruturas sedimentares o conteúdo fóssil e a partir disso estabelecer uma análise com base das faces sedimentares então é extremamente importante na minha opinião a integração entre essas ferramentas geofísica geológica para que se possa alcançar o maior número de informações possíveis nos estudos voltados para a evolução do litoral considerando também a importância do registro fóssil desses sedimentos hoje existem diversos trabalhos voltados para reconstituição de palioambientes que utilizam fitólitos como a Heloísa trabalha muito com fitólitos é uma das referências do Brasil sobre fitólitos frústulas de atomáceas as esponjas através do estudo das espículas de esponjas preservadas nos sedimentos entre outros então existe uma infinidade de bioindicadores ou de indicadores ou de fósseis ou de indicadores a partir de biomideralizações ou seja diversos organismos ou registros fósseis que nos permitem fazer uma análise multiproxi integrando diversas desses indicadores que certa forma potencializam o uso de todas essas ferramentas da interpretação do registro geológico sedimentar e obviamente com aquela necessidade está sempre caracterizando da idade desses materiais através de datações as mais comuns a gente sempre usa mais vê mais nos trabalhos a datação por rádio carbono e a luminescência opticamente estimulada mas existem diversos meios para isso e aqui estão listados alguns desses apesar da luminescência e do rádio carbono serem os mais comuns em estudos dessa natureza bom e aí a última parte dessa apresentação ela está voltada para exatamente para poder mostrar um pouco do que nós fizemos nesses últimos anos desde 2007 para cá nós fizemos diversos levantamentos com georradar no litoral então está aqui os primeiros trabalhos realizados com o geofísico a Milson a maior parte deles contando com esse apoio técnico do do a Milson é uma ferramenta simples de ser utilizada demanda todo um conhecimento da área de geofísica para aquisição e processamento dos dados então nós sempre pudemos contar com a Milson com essa parceria com o Centro Petrobras e depois com o Lajef enfim então isso nos permitiu avanços bastante significativos nesse sentido e aí realizamos perfis ao longo das barreiras atravessando essas lagoas entre as barreiras realizamos perfis paralelos ao litoral e mais recentemente algumas experiências dentro da lagoa então está aqui os perfis sendo adquiridos com antenas de 200 MHz com antenas de 400 eventualmente sendo arrastado sobre as barreiras e quando é possível com o auxílio de um veículo o mais importante é considerar que todas essas ferramentas elas têm limitações e essas limitações elas são supridas em grande parte quando a gente utiliza de forma integrada métodos geofísicos geológicos geocronológicos paleontológicos então quanto mais a gente agrega esses conhecimentos essas contribuições mais a gente consegue extrair informações acerca do registro sedimentar costeiro então eu sempre considero essencial sustentar apoiar a utilização do georradar com soldagem geológica então aqui alguns exemplos de soldagem sendo realizadas com o trado manual sempre com o devido cuidado de encamizar o poço para evitar que materiais de diferentes níveis materiais sobrejacentes caiam e contaminem o material amostrado então na medida que vai furando vai encamizando aqui o trado mecânico sendo operado pelos nossos alunos da UERJ e aqui a soldagem a percussão nós chegamos a perfurar aqui até cerca de 27 metros de profundidade foi uma das maiores soldagens das mais profundas realizadas nessa área porque quanto mais se perfura maior é a dificuldade para extrair o material para conseguir operacionalizar toda essa estrutura do cão e aqui o exemplo do que a gente consegue com a técnica da soldagem que nós caracterizamos o embasamento cristalino a 20 metros de profundidade o embasamento alterado aqui tem um depósito de lama sobreposto por um depósito de areia então são as especiais que a gente caracteriza para depois fazer uma sobreposição com os dados geofísicos para tentar entender como é essa arquitetura sedimentar e o que isso nos traz de informação acerca da produção aqui a soldagem sendo realizada dentro d'água nós estudamos as barreiras durante um período e considerando que essa dinâmica envolve tanto a evolução da barreira quanto a evolução da lagoa e em algum momento a gente tinha que encarar esse desafio de enfrentar a lagoa e isso demanda ter que providenciar uma estrutura de barco nós conseguimos no dado momento comprar o barco do laboratório um bote inflável e isso nos deu uma capacidade de desenvolver as pesquisas dentro das lagoas também então aqui a gente está montando a estrutura para fazer uma soldagem dentro da lagoa de Maricá a gente chegou aqui a 12 metros de profundidade em meio da lagoa então é sempre complicado fazer soldagem dentro d'água pior ainda e por mais que as águas ali pareçam tão tranquilas assim mas tem um determinado momento que tudo fica agitado com essa aventagem que dificulta muito o nosso trabalho essas amostras todas são analisadas sobre os mais diversos parâmetros de aspectos análises granulométricas de materiais finos grossos então passam por diversas análises do laboratório para caracterizar bem a textura desses materiais um elemento muito importante para a gente também tem sido a caracterizar a morfoscopia desses grãos para tentar entender o nível de retrabalhamento caracterizar mais esses materiais conteúdo fóssil eu tenho trabalhado em algumas iniciativas com a professora Heloísa analisando os fitólogos do Paraná o professor Parolin que é uma das maiores autoridades em relação às espírculas então tem nos dado também o suporte nesse sentido e aí a gente começou então a tentar juntar tudo isso para entender a evolução do litoral então aqui o litoral de Maricá essa é uma área muito interessante a área de proteção ambiental de Maricá apesar de ser uma área de proteção ambiental também vem sendo pretendida para a construção de um grande empreendimento de um risoto então está aqui uma barreira mais externa de idade lorocênica aqui as lagoas confinadas entre as barreiras também formadas no loroceno ou seja a barreira lorocênica e a lagoa correspondente à barreira a retaguarda e a barreira mais antiga a presta oceênica e as lagoas mais desenvolvidas presta oceênicas a retaguarda o litoral foi formado inicialmente através do evento por volta de 120 mil anos onde boa parte desse litoral foi lundado pelo mar formando essas enciadas todo um conjunto de enciadas que posteriormente foram sendo preenchidas em momentos distintos do nível do mar e nós caracterizamos esse preenchimento e consequentemente as unidades deposicionais que marcam esse pacote costeiro desde o embasamento costeiro desde o embasamento da rocha alterada está aqui em vermelho até a superfície identificando depósitos famosos sobrepostos por depósitos de areia e nesse tipo de ambiente estão associados diretamente a lagoas e barreiras respectivamente ou seja a lama representa antigas lagoas ou grandes enciadas no caso específico da primeira aqui e depois algumas paliolagunas ou paliolagoas mapeadas ao longo desse processo como um todo é mais interessante observar que essas imagens ou essas seções geológicas são refletem aqui o padrão de reflexões do georradar ou seja os principais refletores e padrões de reflexão mapeados com os radargramas e aqui localizados os poços de soldagem a gente consegue ter uma dimensão bastante precisa do que são esses materiais identificados e mapeados pelos radar aqui uma seção de radargrama com a topografia aqui muito bem definida aqui ela já é interpretada mais uma vez volto a chamar a atenção que por fato da necessidade de entender esses 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 refletores esses limites de camadas então tudo isso nos traz uma série de informações geológicas importantes para a gente entender esse processo de evolução as fases e as variáveis associadas a essa evolução então a gente tem aqui por exemplo o padrão de refletores inclinados na direção do oceano que apontam para a gente a migração de uma barreira sobreposto por uma superfície elusiva que eu já vou destacar mais adiante o padrão de estratos plano paralelos horizontais que já apontam para o outro tipo de ambiente então esse entendimento essa caracterização é essencial e a localização dos poços de soldagem da mesma forma e inclusive com as cidades para a gente tentar entender e contar essa história da melhor forma possível então aqui essa é dando o zoom na sessão essa área representa aquela área de pequenas lagunas com matadas preenchidas entre as duas barreiras então quando a gente coloca a soldagem olhando só para o dado de radada para ver esses padrões bem nítidos aqui quando a gente coloca a soldagem a gente começa a entender melhor o que esses padrões representam e esses dados são corroborados com dados sedimentológicos aqui alguns exemplos de testemunhos eu não vou detalhar muito isso por uma questão de tempo aqui o refletor mostrando uma superfície bem marcante notem que ela trunca estratos abaixo ou seja são estratos que foram truncados por essa superfície por esse refletor que nós identificamos e interpretamos como sendo uma superfície erosiva e as idades nos ajudam também a perceber que ela representa um momento de na ausência da deposição de segmentos de aproximadamente 30 mil anos seja um período fortemente marcado por uma ausência de deposição de materiais ao longo do processo de evolução desse litoral e nós associamos com base desse trabalho e diversos outros a um momento em que o nível do mar estava mais baixo essas barreiras foram bastante erodidas e esse registro de erosão fica no pacote costeiro da estatigrafia e é facilmente observado por esses dados de radar da mesma forma que a gente pode observar aqui esse mesmo refletor ele desaparece no dado momento a imagem fica bastante comprometida então daí mais ainda importante colocar o poço de soldagem e através dessa soldagem a gente percebeu os materiais e superfície e conseguimos também associar essa perda da qualidade do sinal à intrusão salina essa é uma área a praia está para cá essa área que não é a praia estamos sobre a barreira aqui as dúvidas a retaguarda das barreiras então está aqui toda essa área onde o imaginamento foi prejudicado é a área influenciada pela cunha salina que é um dos fatores que limita a resolução das imagens com o GPR aqui a caracterização nos mostra também diversas informações importantes uma delas é esse material aqui bem característico de um fundo de um canal no caso um palio canal nós mapeamos para a soldagem assim como mapeamos vários outros para o Jardar um pouco mais acima a gente vê aqui o contato que marca bem a diferença de areia amarela amarelo claro para uma areia mais esbranquiçada aqui no litoral como esse essas diferenças da cor estão diretamente associadas ao tempo ou seja essa é a cor bem característica da barreira holocênica mais atual mais recente esse sedimento amarelo claro e esses sedimentos mais esbranquiçados são mais diretamente associados a barreira prestocênica então a gente consegue não só ver isso em superfície mas também capturar esses contatos em subsuperfície através das soldagens realizadas na área de estudo então a partir disso a gente confeccionou um modelo de evolução para o litoral que eu não vou detalhar muito aqui também por uma questão de tempo é mas esse modelo mostra diferentes fases em que esse litoral foi submetido e a relação dessas fases com o nível do mar e ao mesmo tempo com a formação desses sistemas de barreiras arenosas associadas às lagunas posteiras da região a partir disso a gente definiu diversas outras prioridades uma delas foi entender e detalhar melhor o holocelo então nós temos vários trabalhos no litoral que chamam a atenção também para a importância dos arelitos no sentido de nos mostrar uma posição anterior dessas barreiras alguns milhares de anos atrás o professor Dieter Mir fez esse trabalho maravilhoso de caracterização dos arelitos de praia no litoral de Itaipuassu com os perfis e a identificação e a própria extensão e a fisiografia dos mesmos com a professora Maria Augusta e o colega do SEIPES da Petrobras e mais um estudante foi feito esse artigo aqui hoje nós conseguimos mostrar a importância o papel dos arelitos de praia na evolução desse sistema de barreira aqui os arelitos na Barra da Tijuca expostos durante o evento de tempestade aqui em Jacolé também após o evento de tempestade muita coisa exposta ambos na zona de Intermaré e aqui dentro d'água em Itaipuassu bem diferente ou seja aqui está na zona de Intermaré aqui também aqui está dentro d'água bom considerando que esses arelitos são formados em subsuperfície no ambiente de barreiras e que a presença deles significa que a barreira acima foi deslocada por isso eles estão aflorando então isso nos mostra uma posição anterior dessa barreira e nós pegamos algumas amostras datamos fizemos também alguns trabalhos mais detalhados para tentar mostrar um pouco desse material em subsuperfície contei com a ajuda de dois mergulhadores profissionais é um litoral bastante complicado para entrar não parece porque aqui está num dia muito tranquilo mas é um litoral que oferece um risco enorme para esse tipo de atividade então tive dois colegas mergulhadores profissionais da Marinha que foram lá e fizeram esse mergulho para a gente conseguiram tirar fotos filmaram e aqui algumas dessas fotos que mostram o paredito bastante colonizado amostras foram analisadas um projeto com a professora Maria Augusta através de um estudante também no Centro Petrobras então fez um trabalho de caracterização através das lâminas petrográficas para identificar bem essa relação dos grãos com o cimento ou com o material cimentante e aí a partir disso a gente construiu um modelo esse modelo mostra uma barreira antes de 8.100 aproximadamente 8.100 porque calibrado dá 8.500 um pouco mais ao sul em relação à barreira atual as lagoas funcionando apreenchidas entre as duas barreiras depois em torno de 8.100 forma-se o arenito de praia as idades batem em torno de 8.000 8.500 e posteriormente essa barreira migra abandonando o arenito até a posição atual esse arenito hoje está mais ou menos 80 a 100 metros da linha de costa da linha d'água atual submerso cerca de 4 5 metros diferentemente do que ocorre em Jacolé e Barra da Tijuca quando esse processo foi mais lento consequentemente acreditamos que por conta da menor dinâmica nessas áreas que não se compara à dinâmica tão acentuada do litoral de Taipaçu aí detalhando um pouquinho mais esse processo de evolução no roceano nós fizemos algumas linhas com antena de 200 megahertz e 400 já com o objetivo de caracterizar apenas o processo evolutivo da barreira mais externa ou seja holocênica e aí mais uma vez integrando dados de soldagem realizadas ao longo dessa área é uma das limitações do GPR como eu já disse refere-se à presença de água salgada e nós contamos para esse trabalho com trincheiras realizadas pela professora Maria Augusta há um tempo atrás então nós integramos essa descrição dos extratos sedimentares na praia aos dados de soldagem isso nos permitiu aprender bastante e definir melhor essa estrutura interna então aqui tem uma sequência de padrões de reflexão delineados diferenciados aqui que apontam para subambiente dentro da barreira indicando momentos distintos de retrogradação ou seja num dado momento a barreira holocênica ela se desloca da direção do continente mas posteriormente ela também tem uma série de extratos que apontam para um comportamento oposto e a gente começa a entender isso melhor ainda quando a gente atenta para o comportamento das curvas de variação do nível do mar ao longo do litoral brasileiro então no primeiro momento essa barreira estava mais ao sul forma-se o arenito em resposta a elevação a essa transgressão até por volta de 5.500 anos essa barreira começa a retrogradar o máximo transgressivo do oceano essa barreira diminui bastante inclusive com registro de overwash que acabou deixando o depósito de transposição de ondas mas no momento seguinte e mais uma vez em resposta a essa fase de regressão a gente observa o crescimento de logo dessa barreira progradando da direção do oceano e aí a partir disso a gente começou a tentar olhar um pouco mais para a lagoa no primeiro momento fizemos uma série de trabalhos voltados para caracterização da dinâmica atual fizemos um trabalho para caracterizar a batimetria depois os sedimentos a granulometria dos materiais coletados em mais de 70 pontos ao longo dessa lagoa é importante ressaltar que é uma lagoa que tem 4 km de extensão no sentido norte e sul e 6 km de extensão no sentido leste e oeste ou seja é uma campanha assim de alguns dias para fazer coleta de sedimentos mais alguns dias para fazer levantamento batimétrico e assim vai e a partir dessas características e várias outras a gente construiu um mapa de faces sedimentares onde foi possível caracterizar 5 faces sedimentares apresentando a descrição desses materiais os principais elementos que nos permitiram individualizar essas faces e os processos associados à deposição das mesmas no segundo momento a gente partiu para as soldagens dentro da lagoa são aquelas fotos que eu já mostrei lá no início então está aqui uma soldagem geológica com mais ou menos 12 metros e meio de profundidade por uma questão de tempo eu só vou mostrar essa aqui o resultado da análise a morfoscopia que foi feita em relação aos grãos de areia as conchas e o registro fóssil por base nas espículas de esponjas que eu vou muito rapidamente comentar aqui e mostrar um pouco disso para a gente poder encerrar logo eu sei que já está estourando o tempo aí então com base nisso aqui nós identificamos fizemos 4 soldagens dentro da lagoa uma delas na margem lagunar e aí fizemos essa caracterização das faces havíamos feito inicialmente com relação ao fundo atual e no segundo momento em relação a esses locais onde foram realizados os poços de soldagem então isso nos permitiu conhecer um pouco mais da história dessa lagoa e integrando esse trabalho com base na caracterização dos sedimentos os moluscos e as espículas também nos ajudaram um pouquinho nesse processo para quem não conhece as espículas de esponjas elas são a parte esqueletal das esponjas que são organismos tanto continentais quanto marinhos e na medida que esses materiais quando ela morre a parte mole a esponjina ela se decompõe liberando milhares de espículas que são compostas por sílica e consequentemente se preservam bastante no registro sedimentar principalmente mais fino lama e a qualidade desse material se está fragmentado ou se está intacto para a gente é um indicador de hidrodinâmica e a presença de determinadas espécies como tilóxido de AN que são marinhas para a gente isso mostra determinados momentos de maior ou menor colecção desse ambiente lagular com o mar apontando para uma dinâmica de abertura e fechamento de canais associados a essas lagoas juntamente com todas as outras evidências que foram integradas para esse tipo de estudo aqui eu não vou detalhar muito está bem passando um pouquinho do tempo mas esse é o produto final a gente poder tentar entender essa estratigrafia contar a história holocênica de uma lagoa que começa a se formar lá no prestocelo e a gente a partir disso passa a entender um pouquinho dessa evolução com base nessa integração de dados geológicos e paleontológicos alguns artigos publicados e aí para encerrar eu considero que é sempre foi importante eu acho que agora mais do que nunca a gente tentar de alguma maneira fazer um esforço de linkar todo esse conhecimento produzido na universidade cada vez mais difícil cada vez mais assim comprometido por conta da falta de recursos da falta de estrutura e a gente tem feito ainda assim coisas bastante interessantes e sempre eu sempre ressalto o quanto tem sido importante trabalhar e trabalhar com as parcerias que a gente faz aqui no a gente por exemplo a gente está sempre em conjunto trabalhando com os colegas da UF colegas do Paraná e da UERJ Maracadã São Gonçalo ou seja a gente consegue colaborar com diversos colegas e outras universidades e isso é que aquilo tem nos ajudado bastante nesses momentos aí nesses últimos anos tem sido bastante penosos para nós e aquilo que já era importante torna-se mais relevante ainda no sentido de criarmos mecanismos para adaptar esse conteúdo e levar esse conteúdo até a educação básica através das escolas através de programas de educação ambiental através de atividades de oficinas etc. a gente tem tido oportunidade já há alguns anos de fazer isso de colocar isso em prática participando de projetos de extensão que ocorrem na UERJ que acontecem lá então está aqui alguns exemplos de atividades tanto fora da universidade nos CIEPs das escolas quanto também dos laboratórios da universidade nos auditórios da universidade recebendo alunos da educação básica de diferentes escolas de diferentes níveis Bom eu finalizo agradecendo a minha universidade a UF que também é uma grande parceira a minha orientadora que também da UF a quase totalidade do que eu apresentei aqui tem a parceria de 20 anos com a professora Augusta e que eu agradeço bastante agradeço também aos demais parceiros a Heloísa o Mauro do Ilepaf e também um agradecimento especial para o meu grupo de pesquisa que é o grupo de estudos costeiros da UERJ e uma grande parte desses trabalhos foram realizados no litoral de Maricá e uma importante logística nos foi fornecida a gente sempre monta uma base de apoio dentro da Associação de Pescadores Zacarias e tem sido ao longo de mais de 10 anos nosso grande parceiro e a gente tem sempre conseguido aproveitar bastante essa interação com eles e o respeito e a valorização que eles têm em relação ao trabalho que a gente vem realizando no litoral nós já tivemos situações de sermos acionados pelo Ministério Público para tentar esclarecer algumas questões mais técnicas ambientais e isso de certa forma acaba sendo importante para eles também por conta de todas essas ameaças no sentido de construir resort em áreas de proteção ambiental porto em áreas extremamente dinâmicas que requer todo um cuidado que nem se vê nesse sentido mas então fica aqui o meu agradecimento a todos esses envolvidos sozinha a gente não consegue nada eu sempre costumo dizer isso então tudo isso é resultado de muito trabalho e muito trabalho em equipe e aí aproveito mais uma vez para agradecer o Gilberto por essa belíssima iniciativa é muito bom rever o Gilberto o Gilberto teve uma participação no meu mestrado e aproveito e agradeço também nós fizemos um trabalho de mapeamento algumas feições com esteira na época do meu mestrado depois publicamos um artigo com isso então é muito que você vê essa sua trajetória e o quanto você já tem construído a partir disso mais uma vez obrigado aí pelo espaço então aqui André corrou aqui antes de abrir para perguntas André fazer uns comentários rápidos assim bem rápidos mesmo primeiro agradecer mais uma vez a você e de fato constatar aqui a maturidade que você está hoje como professor referência na UERJ da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo suponho que tem uma bateria de alunos que já passaram por você que estão com você são alunos privilegiados com um professor tão competente tão sério dedicado e que lá na sua trajetória na UF no laboratório do Logo de Amar já tínhamos ideia de que de fato você ia a tendência era você se tornar também um professor como outros e de alguma forma agradecer a professora Maria Augusta também elas devem estar presentes aí faz tempo que não a encontram a professora Elisa Coia já falei o nome dela agora há pouco tem muitos aí que eu não conheço conosco aqui e de qualquer forma uma das coisas importantes que a gente observa na sua rápida apresentação é o que a quantidade de clientes no trabalho né essa questão do litoral pessoas que se dedicam ao litoral no campo científico no campo geográfico também com a interface com geologia sedimentologia estratigrafia e de alguma forma também um professor humanizado como você é você é um professor até condenado com a juventude traz você tem uma uma seguridade grande para você essa juventude para trabalhar junto é um professor que não mede esforços no que é necessário porque a gente vive em termos de coleta de dados de campo seja em terra seja no mar então eu dou os parabéns ao Erickson Gonçalo eu tenho um professor com esse gabarito que nos traz aqui de forma rápida a gente tem a certeza de que foi um ganho ao Erickson Gonçalo ter você no quadro de professores da UF eu vou então fazer o seguinte eu vou dar chance agora nada eu vou dar chance agora a plateia que está conosco agora né eu acho que a gente pode ter uma maneira de interagir com o André de alguma forma as inscrições podem vir pelo chat e interagem com o André tá ok eu estou aqui no chat abrindo eu estive olhando o que escreveram no chat mas até agora não houve perguntas né mas aí eu posso desparpar a primeira pergunta André em relação a essa questão dos elementos do litoral existe uma traia arenosa no fundo dessas traias ela se dá aliás o sedimento chega ao litoral ele pode ter a sua origem fluvial ou da própria plataforma continental então são sedimentos com características um pouco diferentes você sabe que o litoral de Búzios praia rasa a gente tem sedimentos grossos com muita lama né muito material de sedimentologia menor né silte argila com deposição desse material com muita frequência né e praias como outras que você tem sedimentos mais claros e que possivelmente a fonte desse sedimento vem de plataforma continental trazido o desenvolvimento das ondas então eu vou fazer essa questão do tipo de sedimento que se deposita né nesses ambientes no litoral um pouco essa questão de que a dinâmica do litoral ela tem uma intervenção uma interferência forte também da descarga sólida e líquida dos rios né então comente um pouco sobre isso de uma maneira também do pessoal que está presente aqui ficar animado com a pergunta aproveitando a oportunidade vamos lá ok obrigado Gilberto só um rápido aqui metade desses penetras que estão aí na apresentação são os meus alunos da graduação e da pós quero mandar um abraço aí pra eles você disse que tem vários aí que você não conhece a gente divulgou pra cá também por aqui eu já percebi que tem meu grupo de pesquisa tá assistindo tem alguns colegas e parceiros colaboradores a Rebeca tá aí também enfim então agradeço aí a presença e pararem dessa antiga no meio dessa pandemia louca todo mundo tá fazendo um monte de coisa em casa assistindo aula com o filho e tudo e ao mesmo tempo conseguir parar pra aproveitar um momento como esse bom Gilberto seguinte nós temos fontes diversas de sedimentos como você já ressaltou os rios tem um papel importante nesse sentido então naquelas áreas onde há uma influência direta de um grande rio como lá no Paraíba do Sul e várias outras os rios são importantes contribuem bastante pra essa deposição de materiais que são posteriormente retrabalhados pela dinâmica de ondas correntes e marés e vão lá moldando distribuindo as praias a partir desse input sedimentar mas como você também já ressaltou boa parte desses materiais podem ser remobilizados da plataforma continental interna e as ondas vão remobilizando esses materiais e vão empurrando vão trazendo isso pro litoral mas existem outras fontes que eu também considero importantes como por exemplo a própria erosão do continente quando se considera principalmente as áreas de falésias a gente percebe que aquelas falésias mais ativas elas também são fornecedoras de materiais para as praias então tem aí as falésias com a própria erosão do litoral as áreas rochosas também a gente percebe uma relação nítida entre a característica do sedimento e o tipo de rocha ou de geologia no entorno então existem aí diversos trabalhos que mostram praias as nossas praias são em grande parte praias quartizosas mas quando existem praias com areias verdes esverdeadas porque estão dentro de um contexto geológico fortemente marcado pela oferta de minerais do tipo olivina e outros que tem aquela característica existem aquelas praias com pigmentos com muitos minerais que dão ao sedimento uma coloração mais avermelhada porque o embasamento cristalino em determinados setores tem uma quantidade de granada muito grande então a partir do temperismo esses materiais vão sendo disponibilizados e vão sendo retrabalhados e chegam até a praia e a praia de certa forma reflete a geologia local também para além dessas contribuições que estão associadas à dinâmica fluvial e também a contribuição da plataforma assim como as áreas vulcânicas eu trabalho estou trabalhando com colegas da Costa Rica estou participando de um projeto lá de erosão do Caribe Sul da Costa Rica e lá nós temos um vulcanismo muito intenso são dezenas de vulcões e a maioria deles ativos e quando a gente começa a analisar o sedimento da praia tudo que você não tem às vezes é um mineral quartos para a gente é mais abundante as nossas praias são basicamente quartizosas mas quando você está no outro contexto geológico completamente diferente a gente vê como é que a geologia condiciona também a formação dessas praias e a acumulação desses materiais e aquelas áreas também que recebem materiais de origem biológica são os biodetritos então tem também a fonte biológica que é importante e contribui bastante nesse sentido se a gente pensar nesse processo de formação e acumulação de materiais nas praias a gente passa a ter uma grande variedade de materiais eu costumo dizer que agora a gente tem até outros tipos de materiais sendo incorporados às praias hoje mesmo pela manhã eu estava compartilhando no facebook uma praia onde boa parte dos materiais são resultados de fragmentação de material por base em vidro então o vidro vai quebrando aquilo vai retrabalhando o vidro é a base de quartos aí as outras vão acumulando aquilo na praia quando você olha para aquela diversidade de cores no ambiente de praia na verdade o que você está olhando é um monte de fragmento de vidro que foi sendo incorporado ali e o lixo também tem praias que você olha para o tipo de material e você vê lá um monte de fragmentos pequenininhos é o plástico é o microplástico presente já no segmento da praia então isso nos dá uma ideia dessa interação dessa troca entre materiais e processos e como eles estão diretamente associados também à geologia local beleza André eu vou fazer o seguinte André eu tenho que prestigiar também aos inscritos nessa palestra porque não é só São Gonçalo que você está com prestígio não olha só Dourados Mato Grosso do Sul São Bernardo São Paulo Rio Grande Rio Grande do Sul Betim Minas Gerais Guarulhos Osasco São Paulo Santos Carapicuíba Pouso Alegre em Minas Gerais Salvador Bahia Larissa Gomes também veio aqui você tem aí um elenco de gente de várias localidades então é só para você entender que não é só você que está com prestígio aliás o prestígio não é só local é nacional e tem um do Peru aqui de Lima que ele tem assistido várias palestras é um educador geógrafo lá de Lima no Peru tá bom então pessoal vamos então aqui olha aproveitar o André e a gente fica no chat aqui aguardando ainda algumas perguntas a ideia é a pessoa abrir o microfone e conversar com o próprio professor André viu André como é que você está com prestígio em vários locais pelo menos bastante coisa de interessante dá muito trabalho para a gente organizar uma apresentação são geralmente dois a três dias isso porque a gente já tem material pronto imagina tem sido sempre bastante gratificante essa troca num momento tão complicado tem sido essencial acho que para todos nós e tem o Mauro Palomino que colocou no chat excelente apresentação André é o nosso amigo do Peru ele está falando de Lima é um geógrafo pesquisador mas aí eu acho que veja só eu tive acesso a um material que você preparou numa ocasião faz muito tempo de geomofologia do fundo marinho nossa que material fantástico do ponto de vista de muito bem cuidado material didático mesmo para aula slides e tudo então eu acho que esse aspecto dos seus slides também desperta o interesse de pessoas que não dominam o assunto e entendem que um diagnóstico uma avaliação que possa ser feita no litoral agora com o GPR com informações de subsuperfície que agrega muita coisa importante a respeito da formação e dos processos isso é nos dar uma anatomia vamos pensar assim a respeito do que houve e do que tem ocorrido nos eventos geológicos no litoral você falou das ilhas barreiras que existem no litoral do Rio de Janeiro isso em outras localidades também aqui no sul do estado de São Paulo e ilha é um exemplo típico que também ali a gente tem erosão observada num trecho da ilha o litoral de São Paulo não é muito farto de vento como a gente tem no estado do Rio Nordeste Santa Catarina e no Paraná o estado de São Paulo é meio pobre na parte dos ventos então as dunas que ainda existem que não foram arrasadas são essas no sul do estado de São Paulo foram arrasadas por conta de ocupação então o litoral brasileiro pela conformidade do litoral pela orientação da linha de costa a gente tem certas particularidades que ocorrem em outros estados brasileiros mais alguém querendo fazer uma pergunta pode abrir o microfone desde que seja um de cada vez para interagir com o André estou vendo que André você trouxe a galera toda de alunos que está todo mundo com medo de fazer perguntas porque esse é o professor linha dura esse pessoal está com medo de fazer perguntas mas é isso André eu acho que vale a gente ter essa temática sendo trazida mais uma vez trabalhar o litoral é interdisciplinário eu tenho trabalhado aqui no departamento do mar com professores da área de história sociologia direito biologia oceanografia engenheiro cartógrafo só tenho eu mas tem engenheiro de petróleo engenheiro ambiental engenheiro civil engenheiro químico tem profissionais de química também física e matemática então nós estamos aqui no Instituto do Mundo acho que somos 74 75 professores hoje né quando eu vim para cá em 2013 éramos acho que uns 13 um projeto grande aqui da Unifesto de investir em docente aqui no litoral de São Paulo e a gente vai tentando para frente essa coisa da discussão do litoral as intervenções que a gente tem tido aqui com o observatório tem sido também de aproximação da liderança comunitária como você já citou aí essa parte de extensão importante a juventude a garotada de ensino médio por exemplo para interagir com as pesquisas com o casinha atafona com aquela bolsa jovens talentos que a UERJ tinha naquela ocasião tinha a garotada de ensino médio local que era bolsista comigo que tinha um empenho espetacular nessa questão de ampliar conhecimento e o pessoal ativo ele é bem envolvido com as questões e desperta interesse tanto que uma das garotas do ensino médio virou jornalista a outra virou engenheiro ambiental então com a trajetória aí definida mas todos eles até um grupo de teatro com garotada de ensino médio faziam umas encenações sobre erosão lá de atafona então eu só vou incrementar um pouquinho aqui André porque a sua vocação como professor também tem essa parte aí vista da interação com a comunidade local de ouvir a virtude que a gente tem que meio que persistir é saber ouvir as pessoas essa questão de entender um pouco o que as pessoas vivem o modo de vida e de alguma forma trazer o conhecimento científico como um elemento importante para políticas públicas que é o que aqui na própria Unifesp eu trabalhei durante muito tempo com professores da área de serviço social o núcleo de políticas públicas sociais aqui tive uma experiência dessa e que nos dá uma abertura boa enquanto profissional da geografia você e eu um profissional quase geógrafo não sou geógrafo de informação mas com muito envolvimento com a área da geografia no campo de entender essas mudanças efetivas na rotina e no modo de vida da população que vive no litoral então eu estou falando demais eu acho que não era bem isso que eu tinha que falar aqui mas é só uma expressão minha que eu me aposento ano que vem eu estou meio falador demais então até o ano que vem em tese minha potência tem que aproveitar esses momentos de ter essas pessoas e de trazer também um pouco o que eu penso sobre você como eu já falei de forma carinhosa com elogios e a gente tem essas durezas da universidade pública os ataques que ocorrem do ponto de vista do orçamento da estrutura mas a gente é resistente a certas coisas e vai ampliando nossa capacidade de recuperar de fazer bastante coisa em prol dos alunos com quem a gente convive então a gente tem esse compromisso professores compromissários sérios dedicados honestos do ponto de vista de entender o papel de professores com os alunos como a importância extrema que é o professor na vida profissional dos alunos a gente se deve ter um pouco como professor acho que um pouco disso aí a mais e de alguma forma a gente tem representa muita coisa para os alunos com quem a gente convive então é isso mesmo eles querem a gente ser competente e que sabe estudar estudar e que compartilhe o que está aprendendo também é aquela história da Cora Coralina Cora Coralina a gente aprende mais do que está ensinando né então é nesse caminho que a gente tem competência então pessoal alguém quer fazer perguntas aí quer perguntar alguma coisa da prova que o André vai você está totalmente em mercado curado também né André deve ter alunos aí também da pós-graduação é tem fala mais um pouco André fica aí com o microfone aberto para você você fez a brincadeira da prova mas é sério vai rolar um questionário amanhã para o grupo eu imaginei porque você não vai deixar essa oportunidade passar eles são bom como eu destaquei assim a gente entendeu o nosso papel enquanto professor enquanto pesquisador é entender a necessidade de também atuar como incentivador e do quanto a gente pode e faz diferença na vida desses alunos na medida que a gente está trabalhando com possibilidades para eles então nós já estamos trilhando o nosso caminho você disse você já estava quase se aposentando eu eu provavelmente nem era nascido quando você começou a trabalhar eu sou eu era aluno de mestrado e o Gilberto já tinha a carreira acadêmica dele e já tinha uma trajetória acadêmica então eu acho que eu fiz a minha trajetória toda sendo ensinado dessa forma sendo me mostraram o quanto era importante essa relação com a pesquisa do professor pesquisador e também do quanto seria difícil essa trajetória porque fazer pesquisa no Brasil é sempre um desafio muito grande e quase que faz um milagre por dia para conseguir viabilizar todas as demandas que a gente tem por por conta das pesquisas e na medida que a gente se coloca à disposição a gente acaba agregando pessoas que depositam na gente uma confiança muito grande e que a confiança deposita os seus sonhos também possibilidades futuras as suas perspectivas então se você parar para pensar dessa forma a nossa responsabilidade ela é é muito ampliada sobre a vida dessas pessoas que nos escolhem para trilhar essa trajetória acadêmica e eu tenho encarado dessa forma e isso de certa forma tem sido importante e principalmente no estado do Rio que a gente vem vivenciando aí você já ressaltou um pouco é fases sucessivas de crises econômicas e de certa forma refletem na qualidade da não da pesquisa porque a gente acaba sempre viabilizando alguma coisa mas de certa forma poderíamos fazer muito mais se tivéssemos as condições adequadas ideais de trabalho então às vezes a gente sempre percebe que poderia ter avançado um pouquinho mais mas falta falta recurso para isso falta para aquilo mas quando a gente olha para trás e vê tudo que foi feito então assim poxa que bom porque só foi feito porque existe esse trabalho em equipe essa doação dos alunos eu costumo sempre dizer que a gente nós somos uma pequena parte dessa mão de obra voltada para a pesquisa a maior parte dos pesquisadores são exatamente os que estão nos assistindo os nossos alunos tanto de graduação quanto da pós da pós mais ainda porque tem uma responsabilidade muito maior mas não é tão diferente assim com os da graduação mas são eles que conduzem a pesquisa no Brasil e boa parte do mundo afora então a gente tem uma responsabilidade muito grande sim nessa condução nesse processo que está sendo cada vez mais difícil a gente tem percebido isso nos últimos anos toda essa caminhada há bem menos tempo que você mas eu já percebo o quanto as coisas têm se tornado mais escassas as oportunidades os recursos mas a gente consegue ter conseguido driblar um pouco disso lógico que não se faz milagre com tudo mas a gente tem conseguido driblar um pouco disso com essas colaborações com essas parcerias que sempre nos ajudam em todos os sentidos também estamos sempre nos colocando à disposição para colaborar nesse sentido e ao mesmo tempo as universidades federais no caso onde eu trabalho a gente tem já alguns anos uns quatro anos desde que eu vim para cá temos parcerias com prefeituras e com o Ministério Público Federal e Estadual do ponto de vista de recursos só que é muito lento isso aí internamente as decisões os desenhos dos projetos e emendas parlamentares também na área de extensão a Universidade Federal de São Paulo ela teve ganhos expressivos com emendas parlamentares recursos que viabilizaram esses observatórios todos da Unifesp não existe só o Observatório da Dinâmica Costeira tem observatórios na área de medicina de enfermagem na área de nutrição a Universidade Federal de São Paulo completou 25 anos recente ela é jovem mas de alguma forma a gente já está já faz um tempo que a gente está meio que já andando em frente de trabalho fora FAPESP fora CNPq CAPES já tem Conselho Britânico também tem cooperações internacionais mas de alguma forma é uma forma de sobrevivência é uma forma de ter o mínimo mais até do que a gente deseja para que as pesquisas continuem então esse formato novo que a gente nos é imposto a gente se adapta claro com dívidas efetivas a pandemia também não é muito boa para a gente com relação a nossa profissão de professor existem aí cursos com invasão de alunos com desânimo e a gente tem que ser desempenhar um pouco esse papel também de motivador um éco de motivação e de força para esses alunos mas é isso André eu acho que diante aqui do que tem no chat não estou vendo ninguém aí fazer perguntas pelo jeito esse pessoal vai tirar 10 nas suas provas você sabe tudo pelo menos os seus alunos e de alguma forma agradecer mais uma vez com você André a gente está aí amanhã com a Juliana Blassituna uma moça da área de antropologia que vai falar sobre sociabilidade em Atafona e eu já divulguei algumas vezes no chat sempre uma pessoa ou outra que chega depois as certificadas serão emitidas desde que todo mundo faça inscrição na internet a inscrição está aberta no link que eu distribuí até outra noite e de alguma forma é bom e eu fico feliz de saber que você está nesse caminho como professor fazendo a diferença na área de geografia na UERJ de São Gonçalo é muito tempo que eu não vou a Niterói a última vez que eu fiquei um pouco decepcionado pela violência urbana no Rio de Janeiro de modo geral mas a gente vai resistindo e vai avançando junto com essa garotada porque o aluno nosso da UF da UERJ é aquele aluno que vem lá de São João de Miriti que vem lá de Paraty onde para fazer da universidade pública a chance de crescer mesmo e se finalizar nem todo mundo quer virar professor mas o que a gente precisa é geógrafos competentes aí trabalhando com frente do trabalho produtivas diante do cenário só o litoral nosso que já dá as pontas para a gente trabalhar e desenvolver pesquisa durante muito tempo tá ok André? Obrigado então agradeço a presença de todo já são quase 5, 3, 6 pelo que eu vi não teve nenhuma manifestação de perguntas no chat ninguém mas aí eu deixo o registro com vocês de que essa coletiva vai estar disponível no site do observatório a gente só faz uma edição no comecinho no final uma vinheta do observatório uma aluna nossa bolsista que faz essa preparação mas não vamos meter em conteúdo nenhum a Débora não está conseguindo receber o meio de confirmação do login para realizar a inscrição daqui a pouco você me chama no chat eu vou dar no chat no WhatsApp se alguém tiver uma coisa mais imediata eu mandei o meu WhatsApp eu vi se eu escrevi certo e aí a Débora pode conversar comigo daqui a pouco ou então no próprio correio também para essas questões aí mais operacionais tá bom eu vou ficar por aqui respondendo esse pessoal que tiver alguma coisa ainda de dúvida e agradeço André obrigado então boa noite a todo mundo eu vou ficar meio sobre o pessoal se despedir mas assim que a gente encerrar tudo aqui a gente já libera o vídeo para a nossa colega Isabela Mandeira fazer a edição para se tornar disponível no site do Observatório tá bom obrigado obrigado um abraço obrigado obrigado